E ela manda a boca A gente não pode fugir disso Não tem jeito né cara A vida de todo mundo é assim Vambora Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Essa machuca Tem que ser assim, pensando bem No lugar existiu nós Sonho de ser a gente Demorei pra terminar Não era só comigo que você ficava Não foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu penso na mão, você pensando em uma ligada E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Sim, sim Com vocês, Ramon Varenga Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar E o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra ninguém esquecer Vou te conversar, perdi meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber O meu tá continuando a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Tá machucada Se algo pôr de pressa e nem me visou Diz-se um eu te amo que já te vou Tu acredita? Me deixou Perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Tem calor por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir No silêncio que dizia tudo Ele entrou no cantavo de goçom E o cito de jambam foi saindo do tom Ao te ver Ao te ver Mas te rir Eu sei Eu não vou te ligar nem procurar saber E tem a vontade pra ninguém esquecer Vou te conversar, perdi meu som agora Se acreditar que você foi embora Eu vou ligar nos quadros da BBC Vou gritar continuando a vida sem você Vou viver com você Não me declara com a voz e coração Meu grande amor é você Eu vou te dar uma vestida com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 vai? Ah, me tiramos o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Mas tem quem sabe o que fazer Já pedi até conselhos pro Paulinho Sabe o que dizer Mas eu já recebi tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Eu só dou a minha caridade Os meus sonhos tão lindos De amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma vestida com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Eu soube de robô Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tentando aqui Pra se oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão sei porquê Te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Tentando aqui Tentando aqui Isso não dá não Não dá pra cantar sim Com medo de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei eu sou teado Mas o que vou fazer Fazer dor não consigo Solta a voz Que essa nova paixão sei porquê Amor Não me diz Que essa nova paixão sei porquê Eu te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra se oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão sei porquê Te mais tão feliz Como eu já fiz Que essa nova paixão sei porquê Que essa nova paixão sei porquê Acontecer Faz barulho e churrasquinho menos é mais Aê! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.